Este é o canal A Rota Fest, inscreva-se e deixe seu like O brega da zorra é muito fácil de dançar, cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar, fala sério Vamos falar sério Voila! 1, 2, 3, 4 Dança coladinho, dança e sobe, dança só 4, 3, 2, 1 Tu brega da zorra, a galera já é 1, 2, 3, 4 Canal A Rota Fest 1, 2, 3, 2, 1 Tu brega da zorra, a galera já é Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! Mano! Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar, cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar, eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar, cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar, fala sério Vamos falar sério Voilá! 1, 2, 3, 4 Dance coladinho, dance solto, dance solto 4, 3, 2, 1 Tudo é cada zoa, a galera já é fã 1, 2, 3, 4 Dance coladinho, dance solto, dance solto 4, 3, 2, 1 Tudo é cada zoa, a galera já é fã Tá entrando, devagar, mas tá entrando Mano! Você está no canal ArrochaFest no Youtube Ideal Dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com festa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Inscreva-se, ative o sininho de notificações Para receber as novidades A festa é mais bacana Ficou com o ideal Dança, balança, agita Que é legal A festa é mais bacana Ficou com o ideal Ideal Dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com festa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo Dragão ideal Dança, balança, agita Que é legal A festa é mais bacana Ficou com o ideal Dança, balança, agita Que é legal A festa é mais bacana Ficou com o ideal Dança 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 Tony Brasil Brasil, Brasil A festa é mais bacana Ideal Dragão da Vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com festa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada Pelo Dragão ideal Dança, balança Agita Que é legal A festa é mais bacana Ficou com o ideal Dança, balança Agita Que é legal A festa é mais bacana Ficou com o ideal A evolução do som A evolução do som Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvi sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo Dançar contigo E o Itamaraty Ah, quando eu te vejo Vem um calor me sufocar Vem um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Só as selecionadas papais Ouvi sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty E o Itamaraty Banda Protossensual A música não para É só sucesso Mais sucessos Mais, mais, mais Sucessos Me envolvo no teu corpo Te vem dançar pra mim No embalo desse som Toca pra mim O Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty A evolução do som É o Itamaraty Uh, uh, uh Vem dançar no embalo do Jotação A qualidade na seleção DJ E o Wellington e a multidão Passapobo de vauro e cães Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Vem dançar brega com o Jota-Som Essa noite especial, os poucos de conjotação E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jota-Som levanta o astral O coração todo vai contagiar Essa galera, essa povo é demais É Jota-Som É Jota-Som Vem dançar Ao som do seu Jota-Som DJ Wellington vai comandar Vem dançar Com o Jota-Som E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jota-Som DJ Wellington vai comandar Vem dançar Com o Jota-Som E com o fruto sensual Fruto sensual Venha dançar Vem dançar no embalo do J-Som A qualidade na seleção DJ Wellington e Alcum O atalho de Valdecã Te ver dançando aumenta minha paixão Nessa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Vem dançar brega com o J-Som Nessa noite especial vou curtir com o J-Som E o fruto sensual Eu quero te ver sonhando Abraçar teu corpo lindo J-Som é ponto astral O arrasta-povo vai contagiar essa galera Arrasta-povo é demais É J-Som É J-Som Vem dançar ao som do seu J-Som DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Som E com o fruto sensual Vem dançar ao som do seu J-Som DJ Wellington vai comandar Vem dançar com o J-Som E com o fruto sensual Esse é o canal Arrasta-Pé Inscreva-se e deixe seu like Vem dançar com o J-Som E com o fruto sensual Lá vai fogo Essa é mais uma produção do Estúdio MV Digital E com a me Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber as novidades Você está no canal Arrocha Feste no Youtube Você está no canal Arrocha Feste no Conexu Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som, que o Guanabara vai tocar Com você, a peça é pura, é uma som O Guanabara é um show, é um show Vem dançar, vai ser um show Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De jeito a pula, bata, é melhor ser isso Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De jeito a pula, bata, é melhor ser ação Grupo sensual, simplesmente o maior sucesso Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som, que o Guanabara vai tocar Com você, a peça é pura, é uma som O Guanabara é um show, é um show Vem dançar, vai ser um show Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De jeito a pula, bata, é melhor ser ação Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De jeito a pula, bata, é melhor ser ação Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade, o Guanabara é um show De jeito a pula, bata, é melhor ser ação Vem dançar, ao som do respeitado é primeiro lugar Lá vai fogo! Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Rubi Vem dançar, vem curtir, vem dançar com o Rubi O Rubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toca de jeito a cubrega Que essa galera não pode parar Lá vai fogo! O gatinho já está no ar Lá vai fogo! E se posso entrar lá e pra cá Vem dançar comigo na nave Porque é o Rubi que já vai detonar É isso aí galera, o Rubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar DJ Jumar no comando da nave É o poderoso que já vai decolar Eu acho que vou dar uma olhadinha Pra minha gatinha Pra gente curtir por aí Alô amor, vamos sair Só se for pra ir no Rubi Splash Banda Vem dançar, vem dançar com o poderoso que Rubi, 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 Rubi Indiscutivelmente Splash Banda Fala DJ! Vem dançar, Rubi, vem dançar Vem dançar, Rubi, Rubi É a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toca de jeito a cubrega Que essa galera não pode parar Vem dançar, vem curtir Vem dançar, Rubi 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 Carigimobel, carigimobel, carigimobel Carigimobel, carigimobel Tonight is yours É full of possibilities to recover Esse é o canal A Rota Fest Inscreva-se e deixe seu like Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o tremendo vai arrasar Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará Ele é um show de sol do Pinandá Não há mais famoso, não há mais charmoso Porque o do Pinandá É tão generoso, tão lindo, é tão carinhoso DJ do meu Pará Um show de sol Um show de sol Do Pinandá Um show de sol Eu quero que você me tire agora pra dançar Porque o bebê não vai arrasar E é o mais gostoso em todo o estado do Pará Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de trocamento Em uma passarela da BR-316 O lugar onde a gente se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Vendo que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Vendo que é tão bonita Meu amor Libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer Não quer De jeito nenhum E ainda diz que é Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Vendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Vendo que é tão bonita É o canal A Rota Pé Inscreva-se e deixe seu like A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mas vou além Vem, chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais vou além Vem, chega mais perto meu bem Canal A Rocha Fest Faz assim Comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fole, refole, mexa-se Com o corpo vem comigo Dança e me lance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fole, refole, mexa-se Com o corpo vem comigo Dança e me lance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Banda, luz, pregas Sucesso A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais vou além Vem, chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais vou além Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fole, refole, mexa-se Com o corpo vem comigo Dança e me lance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fole, refole, mexa-se Com o corpo vem comigo Dança e me lance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Mas ninguém quiser entender É final de semana Eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Está aqui Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar a sua boca Avermelhada de batom O dia está lindo E a noite espera Por mim Por você Vem comigo Viver a vida Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Oh, 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 oh Vem comigo Viver o filme qualquer Viver o filme qualquer Viver a vida Viver a vida Peloche Eu amo a vida Porque eu tô criando Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segure forte a minha mão Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segure forte a minha mão Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava gerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não gerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria gerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria gerecar Que vai, que vem, que vem, que vai, que vem, que vem, que vai Canal Arrocha Fest Seja bem-vindo ao canal Arrocha Fest Aventava e dizia que adorava gerecar Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de gerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria gerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria gerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai Lá vai Fogo! Esse é Zero Mancada Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só que eu tinha que adorava E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai Ela me beijava, me abraçava, me apertava, e dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida, desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei que não é sua culpa, é culpa do meu passado No comando arrebentou com o DJ Wellington e Luiz Danai Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você sem pensar Pra você sem pensar Desculpa, não é minha culpa Desculpa, não é minha culpa Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Desculpa, não é minha culpa 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 Desculpa, não é minha culpa